O homem é trabalhador, traz no peito a esperança Vai lutar pelo nosso povo com garra e confiança Ele é filho da terra, tá pronto pra trabalhar No dia 6 de outubro é nele que eu vou votar Eu voto em Fred Sombrito, eu voto em Fred Sombrito Vai ser o melhor prefeito pra São José do Egito Eu voto em Fred Sombrito, eu voto em Fred Sombrito Vai ser o melhor prefeito pra São José do Egito Eu quero ver a galera do 10 aí, levanta a mãozinha pra cima e faz o 10 O homem é trabalhador, traz no peito a esperança Vai lutar pelo nosso povo com garra e confiança Ele é filho da terra, tá pronto pra trabalhar No dia 6 de outubro é nele que eu vou votar Eu voto em Fred Sombrito, eu voto em Fred Sombrito Vai ser o melhor prefeito pra São José do Egito Eu voto em Fred Sombrito, eu voto em Fred Sombrito Vai ser o melhor prefeito pra São José do Egito Eu voto em Fred Sombrito, eu voto em Fred Sombrito Vai ser o melhor prefeito pra São José do Egito E a galera do 10 a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima É 10, 10, 10, 10, 10, 10 E aí 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 O que é isso?